Agromanhã, oferecimento Santander, limite de crédito rural aprovado por um ano. Olá, bom dia pra você que nos acompanha aqui no canal Agromais. Começa agora o Agromanhã com as principais notícias do agronegócio. Hoje é terça-feira, 8 de setembro. Eu sou Juliana Amaral, ao vivo com você. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Brasil registra 310 mortes por coronavírus em 24 horas. Polícia Ambiental do Rio resgata mais de 150 pássaros em ação para conter o comércio de animais silvestres no estado. Japão anuncia ajuda para as Ilhas Maurício, que lutam para conter os impactos ambientais do derramamento de óleo provocado por um navio japonês. Atacante Mbappé está com Covid-19. Teve muito trânsito na volta dos paulistanos para casa depois do feriado. A repórter Roberta Scherer acompanhou a situação nas principais estradas.